Olá, meus amores! Mais um vídeo por aqui, gente. E hoje eu vim trazer um vídeo de uma nutrição muito boa. Gente, é super fácil, só leva dois ingredientes. É super fácil e é muito bom pro cabelo. Eu vou falando aqui e vou deixar o passo a passo pra vocês verem como é que funciona. Então, vocês sabem que nutrição é uma reposição de óleo. O cabelo que tá bastante ressecado precisa de nutrição. E o que eu fiz? Eu fiz um vídeo no antigo canal pra você fazer o testezinho de porosidade no cabelo pra saber o que o seu cabelo precisa. Mas vocês já sabem que eu perdi o outro canal, né? Então, eu vou explicar bem rapidinho aqui. Vocês peguem um copo com água, arranquem um fio do cabelo e coloquem dentro e vejam o que vai acontecer. Se o seu cabelo boiar, ele está precisando de hidratação. Se ele ficar no meio, nutrição. E se ele afundar, ele precisa de reconstrução. Eu vou ver se eu consigo encontrar, assim, produtos caseiros que dá pra fazer uma reconstrução em casa, porque geralmente é melhor fazer num salão. Mas eu vou ver se eu encontro e faço um vídeo pra vocês. Então, pra essa nutrição, vocês vão precisar de óleo de coco e creme de leite. É, fica bem cheiroso, fica. Dá vontade de comer, dá vontade de comer. Mas não come, gente. Coloca o seu cabelo. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai lavar o cabelo bem lavadinho. É, tira o bastante que você puder de água na toalha. E aí, você separa, mexa por mexa e aplica essa misturinha. Creme de leite com leite de coco. É, faz a misturinha. É, mexe tudo e aplica, mexa por mexa no cabelo. Deixa agir 30 minutos. Gente, agora, seu cabelo tem que estar realmente precisando de nutrição, porque se não tiver, ele vai ficar oleoso. Porque o creme de leite tem bastante gordura. E o óleo de coco já é óleo, né? E aí, você coloca no cabelo, deixa agir 30 minutos e tira com água. Então, eu fiz o seguinte, eu tirei só com água e eu vi que ficou muito pesado. Então, eu voltei pro lavatório e lavei de novo o cabelo. Gente, é o seguinte, o que tem que entrar na cutícula do cabelo, ele vai entrar dentro dos 30 minutos. O óleo, a hidratação, a nutrição, o que tiver de entrar, vai entrar dentro desses 30 minutos. Pode voltar, quando você passar os 30 minutos, pode voltar, lavar seu cabelo de novo com o shampoo. Lava bem lavadinho, condiciona e finaliza da forma que você costuma finalizar. O resultado do cabelo que eu fiz, pra mostrar pra vocês, ficou perfeito. Gente, tirou todo o frizz do cabelo. Ele foi só escovado e tirou todo o frizz. Eu só escovei porque eu não vi necessidade de pranchar. E o brilho que ficou, ficou um brilho incrível. Então, testem, façam na casa de vocês, porque é muito econômico você fazer uma nutrição em casa. E os benefícios dessa nutrição é... Eu anoto tudo pra eu não esquecer o que eu tenho que falar. Os benefícios são, reduz o volume do cabelo e realmente, é verdade, reduz mesmo. O cabelo fica muito baixinho. Deixa o cabelo macio, bastante macio. Reduz o frizz e aumenta o brilho. Beleza? Com que frequência você vai fazer? Você vai fazer, no máximo, duas vezes na semana, se o seu cabelo estiver precisando de nutrição. Gente, faz o teste de porosidade e olha se seu cabelo está precisando de nutrição. Se não estiver precisando e você fizer, seu cabelo vai ficar muito oleoso. E depois, vai compartilhar o resultado do cabelo. Então, faz do jeito que eu estou falando. Faz o teste de porosidade. Se der que você está precisando de nutrição e você vê que seu cabelo está bastante ressecado, você faz duas vezes na semana. E você vai sentir totalmente a diferença, gente. É perfeita essa hidratação. Muito boa. E? Me diz que você tem creme de leite, leite de coco em casa. Esse leite de coco que eu estou usando, já mostrei para vocês no vídeo aqui. Eu comprei no mercadinho de Lila. Aqui em Lila Vende. É muito baratinho. Para vocês que moram aqui, né? Que sabem onde é Lila. Quem é que não sabe aqui onde é Lila? Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Clique nesse botãozinho vermelho aqui. Se inscrever. Se inscreve no canal. Deixe o seu like para ajudar na divulgação. E é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. E até o próximo vídeo. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Teve gente, cliente minha, que falou comigo pelo WhatsApp. Viu as hidratações que eu postei. As hidratações caseiras que eu postei aqui no canal. E veio dizer, ah, eu quero ir fazer essa hidratação. Então, deixa eu explicar, gente. Eu não faço essas hidratações aqui no salão. É bom? É bom. Só que essas dicas que eu dou aqui no canal são hidratações caseiras, entendeu? Para quem não pode fazer uma hidratação no salão. É para você fazer em casa, entendeu? E aqui no salão, eu faço aqui no salão em outra pessoa, porque é uma amiga minha que eu chamo para ela vir para eu fazer o passo a passo e mostrar para vocês. Mas essas coisas que eu mostro para vocês, caseira, hidratação caseira, não são coisas que eu faço aqui no salão, entendeu? Eu tenho produtos profissionais para trabalhar que fazem o mesmo efeito, entendeu? Só que custa dinheiro, entendeu? E essas hidratações caseiras que eu ensino para vocês é coisinha simples que você tem em sua casa, que você pode fazer em casa, entendeu? Só para explicar aqui.